Bom, eu não consigo levar a sério essa história de língua não-binária, de que a língua é opressora, e vem aquela história de todes, amigues, ili, não sei como é que... É, sinal de sanidade mental, né? O que diabos é isso? De onde surgiu isso? Meu Deus do céu! Bem, a linguagem não-binária, também conhecida como dialeto não-binário, ela foi uma linguagem criada, obviamente, pelos não-binários, né? E quem são os não-binários? São as pessoas que não se identificam nem com gênero feminino, nem com gênero masculino. Então, ocorre aí uma tentativa de neutralização da palavra. Então, por exemplo, não seria amigo nem amiga, seria amiguê, né? Mas não faz muito sentido, por exemplo, por quê? Porque essa terminação com a letra E, se você pegar, por exemplo, a palavra pente. Pente é masculino, né? Ou pente. Gênero arbitrário, né? Da língua portuguesa. É, e então, esse dialeto não-binário, ele não possui nenhum embasamento linguístico, científico, e ele é um desrespeito à língua portuguesa, né? Porque não tem nada de opressora, meu Deus do céu, desde quando a língua é opressora? É, a questão de se achar a língua portuguesa opressora ou qualquer outra tem a ver com politicamente correto, né? Porque, primeiramente, as pessoas tentam dominar a forma como nós falamos, depois a forma como nós pensamos e, por fim, a forma como nós agimos. E, no caso aí do dialeto não-binário e até dessa questão aí do boa noite a todos e a todas, que a gente vê muito hoje, a questão é a seguinte, a língua portuguesa vem do latim, né? E no latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Como tem no alemão. Exato. E na passagem do latim para o português, o que houve, simplesmente, o que era o neutro virou o masculino. Então, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou fazendo referência a homens e a mulheres. Portanto, dizer boa noite a todos e a todas é uma redundância, é completamente desnecessário. E eu sou professora de português, eu preciso defender aí, puxar a sardinha para o meu lado. Para mim, é completamente desnecessário. No meu ponto de vista, é uma questão muito mais ideológica e política do que linguística. É um debate que se faz no mundo todo, né, Cíntia? Eu acho que, assim, talvez o Brasil esteja mais atrasado nesse debate, outros países da Europa, dos Estados Unidos estão mais avançados até. Eu estava assistindo um seriado ontem e me chamou a atenção como eles usam mesmo. A legenda já. E o gênero, não foi nem a legenda, mas o gênero neutro para designar pessoas cuja identidade, orientação, a identidade sexual delas talvez não seja, não corresponda ao gênero masculino nem feminino, que são os não binários. E eles falam, eles se referem a essa linguagem como uma linguagem mais inclusiva. Por outro lado, também não há uma adaptação natural dessa língua, as mudanças ao tempo, ao futuro, porque foi o português que a gente fala hoje, não é o mesmo português que a gente falava no século XVI. Então, essas adaptações, essas mudanças, elas acontecem necessariamente, só que ou elas são incluídas e adotadas por uma comunidade maior de falantes, ou então não, elas permanecem, como você disse no começo, como um dialeto de uma tribo menor, talvez feministas, LGBTQ, ou jovens, ou mais progressistas. A gente não pode olhar também como um movimento, como um processo natural da língua? Amanda, o que você falou tem muita pertinência, porque a língua realmente ela é viva, se não estaríamos falando até hoje vossa mercê, por exemplo. Mas o que ocorre no caso do dialeto não binário é uma pseudo-inclusão. Na medida em que uma maioria, aliás, eu vou até usar um pleonasmo aqui, uma grande maioria, uma maioria esmagadora fica de fora. Por quê? Vejamos bem, o caso dos disléxicos. Como um disléxico vai compreender, com toda a dificuldade que se tem na dislexia, vai compreender bem esse novo dialeto. Temos também aí a questão dos surdos. Os surdos, como que eles vão compreender na linguagem labial um todex? Temos também aí a questão dos cegos, que precisam de softwares, de leitura. Como os cegos farão a leitura? O que eu quero dizer é, pessoas que já enfrentam tantas dificuldades, que já têm tantas limitações linguísticas no seu dia a dia, elas teriam de se adaptar a um novo modo de falar que beneficiaria apenas uma ínfima minoria. Uma minoria que, ok, devemos respeitar essas pessoas, mas a vontade dessas pessoas não pode prevalecer em relação à língua portuguesa, em relação aos demais. Cria-se aí também, como que eu vou falar, uma elite, talvez uma elite progressista, uma elite, e só essa elite vai compreender essa fala. A gente vive num país em que as pessoas são semi-analfabetas, elas têm a nossa educação, ela vai de mal a pior. Então, me parece uma grande bobagem que a gente discuta isso agora, exatamente agora.